Bom, agora é a vez desse compridinho aqui, né? Já tá todo sequinho, permeabilizado, e agora eu vou montar um arranjinho nele. Na hora de... fui tirar ele antes, aí eu tive que ajeitar o pedacinho que quebrou na hora de desenformar. Vamos pôr as pedrinhas. Bem fininho. Esse substrato aqui foi feito com terra preta, palha de arroz, e eu coloquei um pouquinho de húmus de minhoca, que a gente tem aqui, né? Agora vamos ver as plantinhas que nós escolhemos. Aqui. Essa aqui, acho que é... Essa garrafa eu plantei e deixei no sol. Olha que coisa linda que ficou! Mas eu vou tirar aqui um galhinho dela. Tirei aqui o galhinho. Primeiro eu vou colocar esse cacto, né? Posicionar ele aqui. Então, pra esse vaso, eu pensei nesse cacto, esse galhinho aqui que acabei de tirar da garrafa. Essa aqui é muito bonita. Esse bronze aqui. E como ele tem essa bordinha, eu pensei num... Numas caidinhas. Essa aqui, ó. E eu vou pôr na frente. Então, vamos ver aqui. Primeiro cacto, já tá molinho. Bem... Ah! Esses aqui, são os anteriores, né? Que eu fiz. E... Só que eu vou tirar ele agora, porque ele tá tirando a minha cena aqui do meu vaso comprido. Bem, vamos agora à montagem do nosso arranjo. Nosso cacto. É a flor estrela, né? É, esse aqui é o cacto estrela. O outro vaso, esses dias, abriu uma flor maravilhosa. Vamos por aqui. Ele vai ficar aqui. Acho que eu vou ter que subir um pouquinho. Pra o filhotinho ficar aparecendo, né? Não pode afogar o filhinho aqui, não. Aí, tá. Feito. Agora aqui do lado. Um pouquinho de extrato, né? Cadê meu chucho? Firmadinho aqui. Isso. Agora, eu vou colocar esse aqui na frente, pra depois encaixar minhas rosetas. Agora, vamos pra essa aqui. Tirar um pouquinho. Tô de excesso aqui de terra. Não tem nenhuma folhinha amarela, não. Se gostarem de vídeos como este, deixa seu joinha e se inscreva no canal. Vou posicionar ele aqui. Um pouquinho de substrato. Um pouquinho de substrato. Um pouquinho de substrato. Vamos ver... Vou colocar as três... Um... Não, essa pequenininha aqui. Não sei se vai. Pequenininha mesmo que tem que sair. E acho que vai ter que pôr mais alguma outra coisa do lado de cá. Joga as pedrinhas brancas, vamos experimentar esse cacto aqui. Eu preciso de uma vasinha aqui, porque esse aqui é a pinça de pegar a cacto. Isso. Vamos diminuir aqui um pouquinho o volume dele. Vamos ver se ele vai ficar bem aqui. Bom, vou tentar colocar esse pau de canela aqui atrás. Aqui do lado eu coloquei umas duas sementes de sucupira para firmar mais o cactozinho. E ainda tem um espaço aberto aqui. Então, vou pôr essa rosetinha pequena dessas que está aqui sobrando. Vamos colocar. E ainda ficou um buraquinho para não ficar muita mistura. Eu vou pegar um galinho desse. Esse que acho que está muito grande, né? Vou pegar só um lado. Deixa eu ver. Está muito grande esse. Vamos colocar esse aqui. E... Deixa eu pegar o... Tem que trabalhar aqui com... Jogar a água e... Para deixar ele lá... Ó, vamos ver um cantinho aqui que não tem planta. Ó, um lugarzinho aqui. Pode pôr... Abastecer ele bem, né? Aqui, sem jogar água na plantinha, só no... Numa pedrinha, numa madeirinha. No caso aqui, eu estou jogando perto das canelas e dessa semente. Tá bom? E pronto. Agora... Olha só, já fez o xixizinho, ó. Tá vendo? E deixa ele lá por um bom tempo aqui. Uns dias, se de repente não tem necessidade de regar, qualquer coisa, põe o dedo aqui no substrato. Dá uma olhadinha, né? Então, vamos lá. Lindo. Maravilhoso. Obrigada, pessoal. Deixe seus comentários. Um beijo a todos. Até o próximo. E aí